Não é um bom dia, né? Que eu já acordei com uma tacada. Ô, minha... Ô, Diane, você tá vendo, né? É isso que eu mereço. Porque se fosse eu... Se fosse eu... Nossa, eu não tinha nem mais pescoço. Tava rodando a minha cabeça na internet. Não, eu já teria sido cancelada umas 300 mil vezes. Entendeu? Meu trisome. Trisome. Três machos eu quero. É sobre... Tô louca. Vem mexer comigo não, que eu já beijo a cura da tacada. Ai, ai, ai. Ditado de hoje. Viva o que tem que viver, porque é incerto. Se o que você faria pelos outros, fariam por você. É sobre isso. Tô louca. Eu quero saber o que tá acontecendo. Olha, o povo perdeu a noção. Perdeu a noção. Entendeu? Sai beijando os outros. Ai. Olha. Vou ficar quieta. O que que eu acho? O que que eu deixo de achar, viu? Que depois ainda sou errada. Ai, a Mirella. A Bede. Eu preciso matar. Meu anjo. Meu anjo. Fala pra mim. Se fosse eu... Se eu... Com dois homens na cama. O que que ia acontecer comigo no outro dia na internet? Fala pra mim. Cancelada. Cancelada? Eu não ia ter mais Instagram, meu amor. Eu tô até me engasgando aqui. Eu fico nervosa. E não travesseiro, mirá. E não travesseiro. Ai, que... Gente, o povo é muito hipócrita. Eu não me conformo. Eu tenho que viver na base de alguma coisa, viu? Eu tenho. Eu tenho. Gente.